O meu amado Jesus A caminhar Pesada a cruz em seus ombros Ali vai gemendo Não tendo alguém ao seu lado Pra lhe amparar Vejo com os olhos da fé Os seus rastros na areia Vejo o lugar da cadeira Ali esperada Vejo o pregado na cruz Com um olhar de ternura Orando e dizendo Oh Pai consumado está Deus o seu Pai lá do céu A tona e tu olhando Vendo com dor Seu filho ao calvário subir Tinha poder de livrá-lo Aquela amargura Mas era mistério Nessa hora a escritura cumprir Vejo com os olhos da fé Os seus rastros na areia Vejo o lugar da cadeira Vejo o lugar da cadeira Como o cordeiro de Deus Não abriu a sua boca E ao matadouro E ao matadouro Seguiu Vejo os seus rastros na areia Vejo o lugar da cadeira Ali esperada Vejo o pregado na cruz Com um olhar de ternura Orando e dizendo Oh Pai consumado está Orando e dizendo Oh Pai consumado está Orando e dizendo Oh Pai consumado está Música